A BSTV vai começar a acompanhar mais de perto, mais em cima, o novo Campeonato Nacional da 2ª Divisão Sénior. Começamos na Série A, aqui bem no Coração do Minho, onde o Limianos, a Associação Desportiva de Limianos, é uma das 10 equipas que vai marcar presença neste arranque de um novo Campeonato. Não se sabe ainda se positivo, se negativo, o que é certo é que alterou profundamente o panorama do futebol em Portugal, agora mais fácil chegaram nos Campeonatos Profissionais, para isso basta que as equipas presentes neste novo Campeonato acabem na primeira metade superior da tabela, depois vão entrar num play-off de apuramento de campeão, sabendo que os dois vencedores de série, estes, vão ter a entrada garantida na Superliga. O Limianos, como eu disse, é uma das 10 equipas presentes na Série A. A BSTV veio ver como é que estão a decorrer os trabalhos de uma formação que teve vários elementos que saíram, a entrada de muita juventude. Carlos Cunha é o treinador que vai levar, ou tentar levar a bom porto, o leme desta equipa do Limianos, numa experiência nova, num campeonato que vai arrancar para o final do mês de Agosto, a máquina do Limianos começa a ficar preparada nesta pré-temporada. A BSTV está onde está a paixão do desporto, e a nova paixão do desporto é o novo Campeonato Nacional da 2ª Divisão Séniars. Carlos Cunha é o homem que vai orientar a equipa do Limianos nesta nova aventura, um novo campeonato, o Campeonato Nacional Séniars da 2ª Divisão. A equipa do Limianos este ano na Série A, uma equipa que sofreu muitas mexidas em relação à temporada transata. Estamos no início dos trabalhos, está o início desta pré-temporada. Carlos Cunha é o homem que vai orientar este Limianos. Carlos, para já o que é que dá para ver deste início de trabalhos do Limianos? Nesta fase, fundamentalmente, estamos à espera que a equipa cresça e consolidar alguns processos, nomeadamente os nossos princípios de jogo. A equipa, independentemente de termos perdido alguns jogadores, a base já estava cá o ano passado. Por isso, tem sido integrar os novos elementos do plantel, para todos juntos tentarmos fazer uma equipa dentro daquilo que são as ambições do clube, porque é uma equipa competitiva, para ir deem contar aquilo que temos feito nos últimos campeonatos, na 2ª Divisão. Estamos a falar de uma prova nova. Ainda não se pode muito avançar. O que é que será este? Será positivo ou será negativo este novo formato do futebol português? Na perspectiva do Limianos, é um passo em frente a este novo formato? Como você disse bem, nesta fase é um bocado complicado nós tentarmos avaliar o que é que vai ser este campeonato. Sabemos que, em termos geográficos, isto aproximou as equipas da nossa região, afastou-nos outras que provavelmente seriam mais competitivas, que acrescentava ao campeonato outra visibilidade. Nós, nesta série, ficamos com equipas mais a norte do país, que nos faz, de certa forma, em termos de proximidade. Estamos mais perto das da Braga, mas temos as Trás-Montes que também são longe, e era mais perto, provavelmente, jogarmos ali na zona do Porto, do que irmos para Trás-Montes. No entanto, o sistema é este, temos que o aceitar. No que tem a ver com a exigência da competição, entendo que há séries que são, de facto, a partida mais complicadas, a nossa será uma série equilibrada. Há equipas que despontam no lote, que poderão ser equipas mais fortes, e um conjunto do resto de equipas que irá lutar pela manutenção. E acho que é isso que se vai afigurar agora neste novo formato. Acabar na metade superior poderá também dar-se a perspectiva de sonhar mais alto. Agora, até porque com este formato é mais fácil chegar a um campeonato profissional, é possível alimentar esse sonho, dar esse sonho às centros de domingo? Bom, nós temos de ser realistas, de cima de tudo. Nós sabemos que o clube vive um processo também de transformação, no que tem a ver com o investimento na modalidade. Sabemos que a situação está difícil para todos. O Alimentos tem feito bons campeonatos na segunda divisão. Agora, quero consolidar isso, sabendo que numa realidade ligeiramente diferente, mas vamos tentar que a equipa dê resposta e se enquadre nas equipas de cima. Sabemos que não será fácil, há candidatos fortes, mas o Alimentos, dentro daquilo que tem feito e dentro deste lote de 10 equipas, vai tentar estar dentro dos melhores e fazer um campeonato tranquilo, com o objetivo de rapidamente atingir a manutenção. Manutenção, então, a palavra principal neste Alimentos, vai atacar a Série A deste novo campeonato, o Campeonato Nacional de Séniores Segunda Divisão. A BSTV, no coração domingo, em Ponte de Lima. Comigo, o capitão de equipa, Litos Guarda-redes, jogador já com larga experiência, já com passagens por outros palcos. Litos, para este ano, o que é que se pode esperar deste Alimentos? O mesmo que o ano passado e nos anos anteriores, uma equipa com capacidade para fazer coisas bonitas e assegurar, logo na primeira metade do campeonato, o objetivo que é a permanência. Como a equipa que praticamente está a ser reconstruída, muitas saídas, o que é que dá para ver já deste início de pré-temporada? O que dá para ver é que saiu muita gente, entrou também muita gente, a gente que saiu tinha valor, a gente que entrou, apesar de ser mais jovem, de cá que saiu, também tem valor e penso que vamos fazer uma equipa engraçada. As declarações de Litos, ele é o capitão do Limianos. E é assim que decorrem os trabalhos de pré-temporada da Associação Desportiva, os limianos. É uma das dez equipas que vai estar presente na Série A do Campeonato Nacional Séniors 2ª Divisão. Uma nova competição para seguir vai alterar o panorama do futebol português e a BSTV vai lá estar, porque estamos onde está a paixão do desporto. Com a imagem de José Pedro Ribeiro, Nuno Silva, a BSTV, no Coração Domingo, em Ponto de Lima.